pièce de résistance é o é o sabotage a gente faz uma sabotagem é o tamanco que você joga na engrenagem sabor é a origem da palavra sabotage, sabor em francês é o tamanco jogavam tamanco nas engrenagens nos moinhos para parar com os moinhos na França o francês é que desenvolveu essa coisa usando aqui outro termo do pièce de résistance é você ter um livro, ter uma chamada importante no momento publicado no momento importante que converge uma série de aspirações e necessidades que a sociedade precisa para combater esses inimigos que estão surgindo agora então a peça de resistência é isso que eu estou querendo fazer. Bom, o livro ele é ele é acessível, de fácil leitura é rápido, uma leitura inovadora, porque tem tweets e tem artigos entrega bastante informação rapidamente em um ou dois dias você consegue fazer a leitura ao mesmo tempo cada um desses tweets e artigos dá para você se aprofundar por alguns meses então a escolha é sua de qualquer maneira o contexto do livro é importante para pontuar o problema que a gente vive nesse momento e os desafios que a gente vai ter no século XXI e a gente vai ter e a gente vai ter